A equipe Choque Motos da Polícia Militar de Maringá prendeu Henrique Procópio de Jesus, de 21 anos, morador no Parque Hortência. O abordado estava pilotando esta moto Honda Biz e na revista pessoal, os policiais do Choque apreenderam uma porção de maconha, duas bolsas de cocaína e 65 reais em dinheiro. Foi dado voz de prisão ao jovem que foi levado para a delegacia da Polícia Civil aqui de Maringá. Ô Henrique, você estava portando maconha e cocaína, é isso ou não? Isso mesmo. Você é viciado em drogas? Não, sou usuário. Viciado e usuário não é a mesma coisa? Não, sim. Você fuma há quanto tempo? Maconha e cheiro de cocaína? Responda. Ele tentou fugir da polícia ou não? Não. Começou a usar maconha e cheiro de cocaína e agora não consegue parar mais? Consigo, se eu quiser eu consigo. Você trabalha Henrique? Trabalho. Qual que é a sua profissão? Trabalho. Tem família? Tenho. O que você estava fazendo ali na Colombo com a Demetrio Ribeiro? Estava indo levar um amigo meu embora.